A noiva nem chegou Essa mulher perfeita, linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancele o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancele o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso, apreensivo, nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor Uma mulher perfeita, linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancele o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Não posso te perder mais uma vez Cancele o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Não posso te perder mais uma vez Cancele o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Volta pro seu ex Amém